Cidadão Mário Ximenez reconhece impede a Rai de Beato Lóque Estrada para a Comunidade Haslaran, Suku Kuluhun. Também há documento comprovativo no Darnã Imbarai. Programa Nacional de Desenvolvimento Suku PNDESI de Beato Lóque Estrada para a Comunidade Haslaran, aldeia Sorumutu Badame, Suku Kuluhun, mas depois de disputa entre autoridade local no Comunidade Haslaran, o cidadão Mário Ximenez deve declarar mudar na Imbarai. Cidadão Mário Ximenez reconhece impede a Rai de Beato Lóque Estrada para o acordo entre autoridade local no Imbarai. Mário Ximenez declara impede a documento comprovativo no Imbarai durante o governo colonial português, Indonésia, no Timor-Leste. Mário Ximenez declara impede a Rai de Beato Lóque Estrada para a Comunidade Haslaran, Suku Kuluhun. Mário Ximenez declara impede a Comunidade Haslaran, Suku Kuluhun. Mário Ximenez declara impede a Rai de Beato Lóque Estrada para o acordo entre autoridade local no Imbarai. Nem isto sim, mas isto está. Isto está após partidão de repassar o alérno do topo, não está é uma balde na Imbarai que é o número diário paralelado. Isto está após partidão, antes a De um-e-sempadrão, não está após partidão. Marcos caitos de lei, a Comunidade de Redo-não para o outro lado. Isto está após partidão. E a parte de salão, diretor de Zeral Habitação no Urbanismo, domingos, desde Jesus Siqueira, informa que a Brigada Intervenção Rápida cumpre a orientação do governo no russo comunidade a que colabora o levantamento de dados. Eu sou a família, mas que estão afetadas em casa, uma hora e uma hora lá. Mas bem, se eu terminar, a minha equipa técnica termina, porque afetada em casa. Mas é bem, é justificado que a comunidade tem afetada, não é? Tu ir parte técnica, não é? Para nós, eu sou o Sr. Primeiro-Ministro Fótimos, até o Ministro de Obras Públicas, e não há três vidas, não é? Eu faço o Sr. Primeiro-Ministro Fótimos, porque eu sou o Sr. Primeiro-Ministro Fótimos. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Obrigado.